Um jovem de 25 anos foi soterrado por um barranco enquanto trabalhava em uma obra da prefeitura no bairro Taquaril, em BH. Os bombeiros foram acionados e encontraram a vítima com um corpo soterrado somente com a cabeça para fora, que foi liberada do entulho por um popular. Um resgate muito difícil por causa do risco de novos desabamentos. O local foi escorado para ajudar nos trabalhos. No fim da tarde, o jovem foi retirado consciente e levado pelo SAMU para o Hospital João XXIII.